Olá, Deus te abençoe. E graças a Deus, sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas com abundância. Eu quero abençoar a sua vida, a sua família. Eu quero declarar nesse momento vitórias. Que você seja altamente, altamente favorecido, favorecida pelo Senhor. Que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida. Que Deus venha satisfazer os desejos do seu coração. Aqueles desejos mais íntimos, profundos. Que Deus realize. Sabe, que Ele te pegue nos braços. Que Ele te sustente em toda e qualquer situação. Eu abençoo a sua vida. E declaro que a sua vida seja plena. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Que você viva uma vida abençoadíssima em cada área. Que todas as áreas da sua vida sejam bem-sucedidas. Que você tenha progresso em todas as áreas. Realização. Sim, eu profetizo realização na sua vida. Que você seja uma pessoa realizada. Uma pessoa cheia de paz. Uma pessoa cheia de alegria. De força. Receba força. Esse espírito de coragem que o Senhor nos deu. Faça uso dEle. Deus é com você. Ele ama você. Olha o que diz aqui. No Salmo 4, 3. Olha aqui. Sabei, pois, na Almeida. Que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Você é querido. É querida do Senhor. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Ele vai ouvir você. Ele vai ouvir o seu clamor. As suas orações. Está aqui. Está escrito. Palavra de Deus. Você é um querido do Senhor. Você é uma querida do Senhor. Isso não é forte? Saber que nós somos queridos do Senhor. Está aqui. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Então, o Senhor ouvirá quando você clamar a Ele. Não precisa temer nada. Simplesmente chegue até Deus. Vá a Deus. Fala com Deus. Ele é o seu pai, seu companheiro, seu melhor amigo. Ele está presente. Os seus ouvidos não estão agravados para não poder ouvir. Ele está pronto. Prontíssimo para ouvir você. Você fala com Ele. E, com certeza, Ele ouve você. Ele dá atenção à sua voz. Está aqui, ó. O Senhor ouvirá. Ele dá atenção. Quando eu clamar a Ele. Deus está sempre pronto a nos ouvir. Ele é atencioso. É um Deus atencioso. Um Deus presente. Então, pega isso. Eu sou querido do Senhor. Eu sou uma querida do Senhor. Levante-se com força. Receba esse poder para seguir em frente. Eu não sei como você está nesta segunda-feira. Talvez com a alma abatida. Uma angústia que surgiu que você nem sabe porquê. Uma insatisfação. Um vazio. Uma tristeza que está doendo aí. A sua alma está... Não está nada bem. Talvez você está se sentindo uma pessoa inútil. Sem valor. Esses dias alguém falou isso. Enviou algo para mim. Disse, eu preciso desabafar. E eu quero desabafar com a bispa. E fez aquele texto, sabe? E a pessoa disse exatamente isso. E acredite. É uma pessoa bonita. É uma pessoa capaz. É uma pessoa amada. Mas de repente, veio uma força contrária. É uma atuação demoníaca mesmo. Que a pessoa só tinha vontade de chorar. Se sentindo uma inútil. Sem força para nada. Assim, ela disse, eu me sinto travada. É como se eu... Eu quero fazer as coisas, mas eu não tenho força. Eu, às vezes, parece que eu nem sei por onde começar. Eu não tenho força para fazer. Parece que as coisas começaram a dar erradas e eu não estou tendo poder de reação. Eu estou tão mal. E eu mandei para essa pessoa exatamente essa mensagem. Escuta. Isso é uma força maligna. Para mentirosa. É uma força maligna mentirosa. Porque o diabo é o pai da mentira. Ele mente para as pessoas. E de repente, a pessoa é bonita, ela se vê feia. É capaz, ela se vê incapaz. Ela tem, assim, um futuro brilhante. Ela tem todas as condições disponíveis. E ela não vê. Ela não tem alegria. Ela não tem força. Ela não tem vontade de nada. E é uma força maligna. E eu ainda disse isso para ela. E eu tenho falado isso para as pessoas. E aqui, na igreja. Não acredite nos seus pensamentos. Não acredite nos seus sentimentos. Acredite em Deus. Acredite em Deus. Você deve acreditar em Deus. Duvide dos seus pensamentos. Duvide desses sentimentos. Mas jamais duvide de Deus. Não duvide de Deus. Porque você é querido. A Bíblia está dizendo que você é querido do Senhor. Que você é uma pessoa amada pelo Senhor. É o que a Bíblia está dizendo. Que o Senhor te chama de querido. Então o diabo quer fazer você acreditar em mentiras. E que é você abatido. Estressado, estressada. E eu sei como é isso. A pessoa quer chorar do nada. Não tem força. Parece que nada faz sentido. Nada tem valor. Nada preenche. Parece que a pessoa quer fazer as coisas. Parece que ela está amarrada. Tem alguma coisa que está amarrando ela no lugar. Ela não consegue fazer. E parece que ela agora não enxerga mais as coisas que deram certo. Mas só as que estão dando errado. E ela começa a se entregar àquilo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se eles forem maus, todo o teu corpo terá trevas. Então assim, a maneira como nós olhamos para as coisas, faz toda a diferença. Isso é bíblico. Nós podemos mudar completamente uma situação apenas mudando o olhar. A forma de olhar para aquilo. E isso é bíblico. Isso não é maravilhoso? Isso é bíblico. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É a sua forma de olhar. Para a sua vida. Para a segunda-feira. Eu já falei aqui que eu também já odiei segunda-feira por uma vida. Até que eu recebi essa palavra e eu tomei uma decisão de que eu ia olhar para a segunda-feira. E não só para a segunda-feira, mas para muitas outras coisas na minha vida, da maneira correta. Eu não ia mais olhar para as coisas da forma que eu estava olhando. Eu ia olhar da forma certa. Sabe? E quando eu mudei a minha forma de olhar, eu passei a olhar para as coisas com otimismo, com fé. E assim, crendo que aquilo podia ser bom e que eu podia fazer coisas diferentes. Ao invés de eu olhar, não. É igual alguém há pouco tempo disse assim, ai, eu ganhei peso demais. E agora, ai, eu preciso perder aí uns 30 quilos, mas vai demorar demais. Não dá nem vontade de começar. E eu disse, ô minha querida, o ano vai passar de qualquer jeito. O ano vai passar. Se você caminhar ou não caminhar, se você comer direito ou não comer direito. Se você começar um processo de reeducação e sair alimentar e sair do sedentarismo ou não. O ano vai passar de qualquer jeito, como está passando. Então, assim, para de olhar para o quanto é difícil, para a longa caminhada. E comece a vencer, viver um dia de cada vez como Jesus falou. Jesus disse isso, basta cada dia o seu mal. O amanhã não te pertence. Então, assim, eu não tenho que pensar no amanhã, eu tenho que pensar hoje. Hoje eu vou comer direito, hoje eu vou fazer minha atividade física, hoje eu vou perder mais um pouco de peso. E eu vou perder, eu estou caminhando. E todo dia, nessa reeducação e atividade, eu vou estar perdendo, eu vou estar adquirindo saúde e mais energia. E daqui a pouco, na hora que eu vejo, eu já perdi 10 quilos. Eu disse para ela, daqui a pouco você olha e vê, você já perdeu 10 quilos, você já perdeu 15, você já perdeu 20, você já perdeu 25. Gente, eu estou cheia de pessoas dentro da igreja, pessoas maravilhosas. Gente que já perdeu 20 quilos, que precisa perder mais 5, gente que já perdeu 30 quilos, gente que já perdeu 40 quilos. E você vai me perguntar, mas de que forma, bispo? Com reeducação, mudando a forma de olhar, com atividade. Vem sendo um dia de cada vez, comendo direito. Algumas pessoas nem fazem muito, elas só tiraram refrigerante, doces, pães e começaram a caminhar 3 vezes por semana. E já perderam muito peso. Então, assim, você vê que antes elas olhavam com essa visão, olha o olhar, olha o olhar. Que maneira terrível. A nossa forma de olhar determina as coisas. Ai, mas vai demorar demais. Ai, ai a pessoa disse para mim assim, ai, quando eu vou tomar banho, que eu tiro a roupa, que eu olho para mim. Eu falo, ah não, isso não tem jeito. Eu falei, então, agora você vai parar de olhar assim e falar assim. Você não pode mais olhar dessa maneira. Não, eu vou me reeducar, eu vou sair do sedentarismo, eu vou vencer um dia de cada vez. Eu posso vencer. E você vai começar a comemorar e agradecer a Deus cada dia que você vencer, se mantendo na disciplina. Sabe, e a pessoa só tem, ela já está tendo avanços. Com a mudança de quê? De olhar, de falar, com afirmações poderosas. Você pode tornar a realidade aquilo que você acreditar, inclusive todas as coisas ruins. Chame a existência que não existe. Você pode trazer, trazer a existência até o que não existe negativamente. Então, aprenda a trazer tudo em vitórias. Muda a sua forma de olhar. Você é querido do Senhor, você é querida do Senhor. Segunda-feira é um dia maravilhoso. E você quer saber de uma coisa? Todo dia. O dia que o Senhor me deu, esse é o dia que o Senhor fez. Eu vou me alegrar nele. Então, seja segunda, seja terça, seja quarta, seja quinta, seja sexta, sábado ou domingo, é o dia que o Senhor fez. Eu vou me alegrar nele. O salmista disse isso. Eu vou me alegrar, eu vou me alegrar. E isso é uma decisão. Eu vou mudar a minha forma de olhar para as coisas. Eu não vou mais olhar para a minha vida ou para a vida como eu tenho olhado. Chega de autopiedade. Chega de reclamação. Chega de ingratidão. Chega de falar negativo. Chega de pensar tudo que vem à cabeça. Chega de alimentar sentimentos que derrubam. Chega de usar a boca contra a sua boca. É uma arma que muitas vezes você aponta para você e começa a atirar. Usa a sua boca em seu favor. Profetiza vitórias. Declara vitórias. Eu posso. Todas as coisas são possíveis ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Tudo posso naquele que me fortalece. Operando Deus ninguém pode impedir. Se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Não tema porque eu sou contigo. Não tema. Não te assombres. O Senhor nos deu um espírito de coragem. De fortaleza. De amor. De equilíbrio. Nós temos o poder. Nós temos força. Nós temos tudo. Foi nos dado. Quando Jesus foi à cruz. Ele nos deu tudo o que nós precisamos. Para vivermos uma vida maravilhosa. Você tem tudo o que precisa. Com seu divino poder está escrito. Nos deu tudo o que diz respeito à vida. Está lá em Pedro. Com seu divino poder. Nos deu tudo. Tudo o que diz respeito à vida. Quer dizer, tudo o que você precisa. Para ter uma vida abençoada. Então, em nome de Jesus. Você pode viver de forma diferente. Você pode ter uma vida realizada. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode. E isso tem que tomar a sua vida. Eu posso. Eu posso. Ter uma família abençoada. Eu posso ser realizado profissionalmente realizada. Eu posso. Vencer esse curso. Eu posso. Terminar a minha faculdade. Eu posso fazer essa faculdade. Eu posso. Eu posso perder peso. Eu posso fazer atividade física. Eu posso. Sabe, tem tanta coisa. Eu olho para trás e vejo a quantidade de coisas que eu achava que eu não ia conseguir. Que eu não podia. E eu fui acreditando no que diz a palavra e vencendo um dia de cada vez. Todo dia. Colocando um tijolo lá. E mais um tijolo. E mais um tijolinho. Mais, mais, mais. Eu fui construindo uma casa sólida. Tomando uma decisão que ia me favorecer. Não decisões que vão prejudicar a minha vida. Quantas decisões que nós já tomamos que só prejudicaram a nossa vida. Sabe, quando eu entendi, eu lembro que foi como assim uma revelação para mim. É uma coisa simples, mas para mim não foi. O dia que eu ouvi que eu não precisava pensar tudo que vinha à minha cabeça. Você vai falar assim, ah, bispa. Não fala uma coisa dessa. Bom, eu te falo. O dia que eu, sabe, eu recebi essa palavra. Você não tem que pensar tudo que vem à sua cabeça. Porque eu pensava tudo. Eu pensava tudo. Qualquer pensamento, qualquer coisa. E assim, parece tão óbvio. Mas não era para mim. Aquilo foi uma venda que caiu. E ali eu comecei a tomar decisões tão diferentes. Porque agora eu não pensava tudo que vinha à minha cabeça. Eu escolhi o que eu ia pensar. Isso mudou, revolucionou a minha vida. Porque as minhas emoções que viviam perturbadas. Foi como uma cura na minha alma. Então, em nome de Jesus Cristo. Você pode tudo. Em Jesus Cristo você pode tudo. E você tem esse Deus que te chama de querido. Ou minha querida. Meu querido. Você é querido do Senhor. É querida do Senhor. E mais. Você tem que tomar posse disso aqui. Porque isso aqui também. Deus me deu essa palavra em momentos de angústia. De estresse alto. Sabe? E eu não estava dormindo. E era uma... Eu tinha as crianças pequenas. E eu vivia sobressaltada. E um dia Deus me deu essa palavra aqui. No Salmo 4, ainda no 8. Em paz também me deitarei e dormirei. Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E na NB diz assim. Em paz eu me deito e logo, logo adormeço. Porque? Pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. E eu comecei a declarar isso na minha vida. Eu comecei a declarar. Peraí. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu tomo posse dessa vida abundante. Eu sou querida do Senhor. Ele vai me ouvir quando eu clamar a Ele. Então eu vou falar com Deus. Ele está me ouvindo. Deus está me ouvindo. Como Jesus disse. Pai, quando foi para ressuscitar Lázaro. Pai, eu te agradeço porque sempre me ouves. Eu sei. Pai, eu te agradeço porque já me ouviste. E eu sei que sempre me ouves. E eu comecei a declarar isso na minha vida. Eu sei que o Senhor está me ouvindo. Porque está escrito. O Senhor vai me ouvir. Está aqui, ó. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Então eu estou falando com Deus. Deus está me ouvindo. E eu posso ter uma vida diferente. Eu tenho força para vencer isso aqui. Eu tenho força para realizar isso aqui. Eu posso superar tal coisa. Eu não tenho que ser essa pessoa que eu tenho sido. Eu não aceito essa angústia. Eu não aceito mais esse desespero que toma a minha alma. Porque vinha um desespero. Eu não aceito mais essa fragilidade. E eu não aceito mais não dormir uma noite tranquila. Em paz me deitarei e dormirei. Porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Em paz eu deito e logo durmo. Eu vou deitar e logo vou dormir. Porque o Senhor me dá um sono tranquilo. Ele me dá segurança. Eu vou viver seguro, segura. Então, eu não sei como você está. Talvez você está como aquela pessoa que me mandou a mensagem. Dizendo o quanto estava debilitada emocionalmente. Mas eu vou orar por você. E você vai nesse momento tomar posse dessa libertação. Chega de chorar. Você não vai mais acreditar nas mentiras do diabo. E não vai ficar aí travado. Você vai se levantar nesta maravilhosa segunda-feira. E vai seguir o seu caminho. Porque o Senhor mandou a palavra poderosa para você. Você pode tudo. Você é querido dEle. Ele está ouvindo a sua oração. Você vai viver uma vida abundante. Uma vida de paz. Você vai deitar e vai dormir. Porque o Senhor te dá segurança. Você vai viver uma vida abençoada. Dia após dia. Porque o Senhor te dá condições para isso. Confia em Deus. Muda a sua forma de olhar. Agarra a palavra. Confia no Senhor. Eu sei o que eu estou dizendo. Deus cuida dos seus. Você é querido dEle. É querida. Vamos tomar um rumo diferente. Vamos tomar uma decisão de mudar o rumo da sua vida. Como eu sempre gosto de falar. Como está na Bíblia. Tira tudo que é velho. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Avanço para as que estão adiante de mim. Vamos. Não seja mais uma pessoa dominada por pensamentos, sentimentos e esse abatimento todo. Não. Toma posse de cura emocional. Cura emocional. Levante-se. Receba cura emocional agora. Em nome de Jesus Cristo. Não aceita mais ter um emocional doente, frágil. Que vem te debilitando. Não viva mais debilitado, debilitado em função de uma doença emocional. O Senhor te cura. Ele é o Deus que te sara. Receba essa vida, essa cura, essa força para viver a vida que foi conquistada na cruz. Creia nisso. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor meu Deus e meu Pai, visita esta vida. Que talvez está tão deprimida, tão angustiada. Uma vontade de chorar, uma vontade de desistir, se sente travada. Não tem vontade de nada. É uma angústia, uma sensação de impotência, de decadência, de infelicidade. De derrota. Ela não consegue ver além. Vem uma força contra ela. A alma dela está doendo. Ela parece que não tem força para reagir. Mas eu repreendo essa força maligna. Eu ordeno, sai agora. Angústia, tristeza. Essa doença no emocional dela. Eu ordeno agora espírito de enfermidade. Nas emoções, esse emocional enfermo. Essa doença que tem debilitado a parte emocional dela. Eu ordeno, saia. Em nome de Jesus. Medo, angústia, depressão. Eu ordeno agora. Essa fraqueza. Esse desânimo. Esse sentimento de impotência. Que parece que está travando ela. Essas mentiras todas que o mal tem contado para ela. Eu repreendo em nome de Jesus. E eu ordeno que essa força maligna saia da vida dela. Em nome de Jesus. E que cada pessoa receba cura. Libertação. Restauração. Cura emocional. Cura emocional. Receba cura na sua parte emocional. Receba saúde emocional. Saúde. Seja sarada em nome de Jesus. Saúde mental. Emocional. Física. E espiritual. Força. Ânimo. Alegria. Que essa pessoa seja avivada. Renovada. Restaurada. Que ela receba uma restituição agora. De vida. De força. Em nome de Jesus. Que ela receba paz. Alegria. Saúde. Saúde na alma. Eu abençoo cada vida que ora comigo. Eu abençoo cada lá. Cada família. Eu abençoo essa segunda-feira. Eu abençoo cada pessoa que enviou seus pedidos para oração. E profetizo mudanças e milagres hoje. Respostas. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. E determino definições em nome de Jesus. Eu peço a prosperidade e abundância. Para os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis. Essas pessoas, meu Deus. Que tem semeado nessa obra. Honra. Coloca muito mais nas mãos de cada um. Meu Salvador eterno. E levanta mais semeadores. Porque essa atitude leva a vitórias. E nós precisamos. Onde esse programa estiver chegando. Que vidas estejam sendo altamente abençoadas. Renovadas. Fortalecidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. O número do Descivida. É 0 operadora 11. 32969449. Rua Taquari 995. Na Moque. É onde eu fico. Onde vou estar às 19h30. Com a reunião do Melhor da Terra. E em todos os nossos templos. Teremos o mesmo trabalho. E eu vou esperar por você. Em todos os nossos templos. Nós vamos estar de braços abertos. Esperando por você. Sei que Deus vai se manifestar grandemente. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar. Eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia. Amém. Amém. Amém.